A reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Quando meu coro vai chegando, eu vou lendo aqui. Só que o problema é suspendo. A Beatriz Roberto cai de vir, né? É os mesmos projetos que votou aqui agora. Eu só vou ter uma presença antes de precisar. Eu vou lendo os ofícios. Eu confio, só vou ter ele de abrir. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 66 de 2019, publicado em 1 de novembro de 2022. Oficio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento 8722 de 2021, publicado em 24 de 06 de 2022. Oficio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.607 de 2022, publicado em 2 de 07 de 2022. Oficio do Instituto de Previdência dos Servidores de Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.616, barra 2022, publicado em 5 de 05 de 2022. Oficio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.686 de 2022, publicado em 23 de 06 de 2022. Oficio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, prestando informações relativas ao requerimento 10.688 de 2022. Oficio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.884 de 2022. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, prestando informações relativas ao requerimento 10.885 de 2022. Oficio da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 11.018 de 2022. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 11.018 de 2022. Oficio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.018 de 2022, publicado em 23 de 06 de 2022. Oficio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações ao requerimento 11.022 de 2022, publicado em 16 de 06 de 2022. Oficio da Empresa Mineira de Comunicação, prestando informações relativas ao requerimento 11.153 de 2022, publicado em 15 de 07 de 2022. Oficio da Empresa Mineira de Comunicação, prestando informações relativas ao requerimento 11.157 de 2022, publicado em 15 de 07 de 2022. Oficio da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.354 de 2022, publicado em 11 de 08 de 2022. Oficio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.355 de 2022, publicado em 4 de 08 de 2022. Oficio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.356 de 2022. Oficio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.357 de 2022, publicado em 4 de 08 de 2022. Oficio da Secretaria de Estado de Minas Gerais, de Estado de Minas Gerais, oficio da Secretaria de Estado de Minas Gerais e Ambientes Sustentáveis, já li. Mensagem número 96368, de 5 de 02 de 2022, recebida por meio do Fale com as Comissões, do senhor Rafael Ângelo de Freitas Nunes, solicitando providências para suspender e anular os editais dos concursos policiais do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que violaram a Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, ao não reservar aos negros e pardos os 20% das vagas oferecidas. Mensagem 98.703, de 19 de 2002, recebida por meio do Fale com as Comissões, da senhora Márcia Maria Alves, propondo alteração na legislação, de modo a compreender a isenção de veículos automotores de população elétrica fabricada, de propulsão elétrica fabricada no próprio Estado, ou não, acompanhando o entendimento e incentivo de outros novos Estados da Federação. por que? Não, estou lendo, não estou deliberando, ofício do senhor Humberto Martins, presidente do Conselho. Estou certo ou errado? Não estou deliberando, estou lendo. Se alguém achar que é errado, entra com a dívida. Questão de ordem. O ofício do senhor Humberto Martins, presidente do Conselho de Justiça Federal, comunicando que designou o dia 19 de março de 2022 como data de instalação do Tribunal Federal da 6ª região nos termos da CJF nº 38622, publicada em 16 de setembro de 2022. Ofício do senhor Emerson Junqueira, presidente da Câmara Municipal de Caldas, encaminhando moção de apoio, aprovado por esta Casa Legislativa, à manutenção da empresa brasileira de Correios Televores como empresa pública, e expressando preocupação com o processo de privatização. Ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, agradecendo o voto de congratulações aprovado por esta Casa, pela assinatura de convênio para a instalação da unidade do Programa Uai, compartilhada em Paraguaçu. Em atenção, requerimento 11.282.22, publicado em quadro 8.22. Falta um. Ofício do senhor Luís Carlos Ezevedo Correia Júnior, Corregedor-Geral de Justiça, encaminhando o copo da manifestação da gerente de orientação, fiscalização dos serviços notariais e do registro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, evento 98.95.224, e da decisão da Corregedoria, número 24.304.22, para conhecimento da publicação da Lei Federal 14.398, de 8 de julho de 2022, e da ocorrência da revogação tácita das disposições contidas no artigo 300K da Lei Complementar nº 59.001, em atenção expediente estourada para adoção das providências relativas à expedição de carteiras da cidade funcional de notórios e registradores, referentes aos autos 001-7408-98-2002-813-0000. Oficio Marcelo Magalhães Rosa Isoni, Isoni, diretor-presidente da MGS, encaminhando documento do Conselho de Administração da MGS, com análise e conclusão sobre os resultados da execução dos planos de negócios referentes ao exercício 2021 e da estratégia de longo prazo 21-25 da empresa. Oficio Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança Pública, Rodrigo Machado de Andrade, diretor-geral do Departamento de Penitenciais de Minas Gerais, solicitando seja dada ampla publicidade a todos policiais penais e agentes de segurança penitenciais do Estado do impedimento de nomeação para os trabalhos eleitorais, assim como da obrigação de declarar a situação ao juiz eleitoral em caso de convocação. Oficio Gustavo Batista Medeiro, chefe gabinete da Arçai, informando que essa agência reguladora dará início, a partir de 12 de novembro de 2022, à consulta pública nº 30, de 2022, referente à alteração da resolução Arçai MG 133 de 2019, que dispõe sobre os processos de fiscalização, aplicação de sanções, e celebração de temas justamente de conduta, TAC, e que, em 28 de novembro de 2022, será realizada audiência pública sobre o tema, ao mesmo tempo, em que solicito o apoio desta Casa para participação nesses eventos e sua divulgação. Oficio, senhor Jordani Campos Machado, diretor-presidente sindicato dos médicos de Estado de Minas Gerais, solicitando que seja propiciada ao SINED, SINED, participação efetiva na tramitação do projeto de lei complementar nº 64 de 21, para esclarecer as sugestões de alteração da proposição que apresentou a esta Casa por meio do ofício 670 de 2022. Oficio do senhor Eduardo Bronzata Silva, presidente da Associação dos Efetivados de Minas Gerais, em que solicita que esta Casa tome as medidas cabíveis para que sejam punidos os responsáveis pela inserção no processo de concorrência previsto no edital nº 5 de 2022 da Minas Gerais Administração e Serviços SA de ofertas de cargos que necessitam do aval da Assembleia para serem terceirizados. O presidente acusa servindo as seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei 1.312 de 2019, 3.200 de 2021 e 3.593 de 2022 no primeiro turno, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 3.183 de 2019 no segundo turno, 3.232 de 2021 e 3.677 de 2022 no primeiro turno, deputado Duarte Bixir. Projeto de lei 3.069 de 2021 no segundo turno, 5.78 de 2019, 2.714 de 2021 e 3.611 de 3.777 de 2022 no primeiro turno, deputado João Magalhães. Passa-se a primeira fase da ordem do Digo, compreendo a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeitas e apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 82 de 2022 em primeiro turno, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 3.852 de 2022 no primeiro turno, retiro de pauta por falta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.037 de 2022 no primeiro turno, fixa o percentual no dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado relativamente ao ano de 2022 e das outras providências de autoria do Tribunal de Justiça sobre minha relatoria. a proposição em epígrafe pretende fixar o percentual faltou um R aqui. Faltou um R aqui. Pretende fixar. A proposição em epígrafe pretende fixar o percentual da revisão no dos vencimentos e provento dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativamente ao ano de 2022 além de dar outras providências. Segundo o que dispõe no CAPT do artigo 1º do projeto o valor padrão PJ01 da tabela de escondamento vertical de vencimentos constante no item B anexo 10 da lei 13.467 de 12 de janeiro de 2000 fica reajustado a partir de 1º de maio de 2022 em 12,13% nos termos do inciso 10 do CAPT do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 1º da lei de 18.909 de 31 de maio de 2010. Em razão disso o valor do padrão PJ01 da tabela de escondimento vertical de vencimentos constantes no item B do anexo 10 da lei 13.467 de 2000 passa a ser de 1.541 42 centavos para os servidores ocupantes de cargo efetivo cuja jornada de trabalho seja de até 6 horas diárias e de até 30 horas semanais 2.055 21 centavos 2.055 21 centavos para os servidores ocupantes do cargo efetivo cuja jornada de trabalho seja de 8 horas diárias e 40 horas semanais inciso 1 e 2 do parágrafo primeiro do artigo primeiro o parágrafo segundo do artigo primeiro do projeto de lei prevê que o disposto no inciso 2 do artigo primeiro não se aplica aos servidores 1. detentores de apostila integral de direito 2. posicionados na classe A de suas respectivas carreiras 3. ocupantes do cargo de técnico de apoio judicial 4. no exercício de cargo de provimento em comissão e de função de confiança 5. ocupantes do cargo de oficial de apoio judicial promovido a classe B de sua respectiva carreira sujeito a jornada diária de 8 horas ademais os parágrafos terceiro e quarto do artigo primeiro da proposição prevê respectivamente que a partir de primeiro de maio de 2022 o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constante no item B do anexo 10 da lei 13.467-2000 passa a ser de R$ 1.695,56 para os servidores referidos no parágrafo segundo a partir de primeiro de janeiro de 2024 o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constante no item B do anexo 10 da lei 13.467-2000 passa a ser de R$ 2.055,21 acrescida a data base fixada para o ano de 2023 para os servidores referidos no parágrafo segundo deste artigo acrescente-se que o parágrafo quinto do artigo primeiro do projeto de lei enuncia que o disposto nesse artigo aplica-se aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado destaca-se por fim a previsão contida no artigo segundo da proposição segundo a qual o servidor nomeado para o cargo de provimento em comissão poderá optar pela jornada diária de 8 horas e de 40 horas semanais no cargo efetivo de que seja titular de acordo com a justificativa apresentada pelo presidente do Tribunal de Justiça o projeto de lei e análise versa sobre a fixação do percentual de revisão anual dos vencimentos e provendo dos servidores do Poder Judiciário de Estados Minas Gerais relativamente ao ano de 2022 em atendimento ao que preceptua o artigo 37 inciso 10 da Constituição da República bem como ao disposto na lei 18.909 de 31 de maio de 2010 fixando o índice de revisão geral para o ano de 2022 em 12,13% que corresponde à previsão do índice nacional de preço ao consumidor amplo IPCA para o período justifica ainda que no bordo do artigo segundo passa a ser oportunizada ao servidor efetivo que seja ocupante de cargo de provimento em comissão a possibilidade de opção pela jornada diária de 8 horas e 40 horas semanais em seu cargo efetivo caso não seja facultada esta opção o servidor efetivo muitas vezes impostado em cargo de provimento em comissão receberá remuneração igual ou inferior a dos servidores que eles são subordinados e também se sujeitam à jornada de 8 horas a comissão de condição de justiça concluiu pela legalidade juridicidade constitucionalidade da proposição entendendo que a proposição respeita a regra de iniciativa privativa a que se refere o disposto na linha B do artigo 4 a linha B do inciso 4 do artigo 66 da constituição do estado de Minas Gerais além de atender ao disposto do inciso 10 artigo 37 da constituição da república e no artigo 24 da constituição estadual entendemos que a revisão anual dos vencimentos e proventos servidores do poder judiciário é direito consagrado constitucionalmente coadunando-se com os princípios constitucionais de administração pública especialmente os da supremacia do interesse público sobre particular da disponibilidade do interesse público e da continuidade do serviço público apresentamos ao final o substitutivo número 1 incorporando a proposta de emenda da deputada Beatriz Serqueira em face do exposto concluímos pela aprovação do projeto de lei 4.037 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado em discussão ou parecer não só essa uma emenda vai ser lida não ela foi incorporada a emenda incorporada a emenda número 1 desse a seguinte redação ao artigo 4 da lei 23.173 de 2022 de 2018 abre aspas artigo 4 os valores do auxílio saúde e do auxílio transportes poderão ser revistos por ato tribunal de justiça desde que haja recursos orçamentais disponíveis fecha aspas não há oradores inscritos se essa discussão em votação a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram o parecer foi aprovado projeto de lei 4.054 de 2022 em primeiro turno fixo percentual relativo ao ano 2022 para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do ministério público e estádio de gerais autor procurador geral de justiça relator deputado João Magalhães nova alteração não lembro do CCJ não é? não alteração não é? nosso parecer nós replicamos aqui na íntegra o parecer da comissão de constituição e justiça do MP o parecer em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.054 de 2022 em primeiro turno na forma original em discussão o parecer é? 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 a senhora deputada e os senhores deputados com a própria maneiras como se encontram aprovado a nós? a gente faz semana que vem o senhor pode votar na senhora relatório de visita eu vou suspender a presente sessão para liberar a pauta para o nosso professor Elita Arquini nosso amado mestre a meneração guti chit limitada na sede do curral eu passo a deputada Beatriz Sequeira para que proceda a leitura dos relatórios presidente eu consulto estão reabertos os trabalhos da comissão de administração pública corrigindo eu solicito os membros da comissão se pode ser dispensado a leitura considerando que ele será publicado quer fazer algum comentário? eu solicito a dispensa da leitura presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação dos dois relatórios a presidência recebe a presidência não vai deliberar não vai votar se eu receber a presidência recebe os seguintes requerimentos requerimento 12.655 de 2022 requerimento 12.775 de 2022 requerimento 12.764 de 2022 requerimento 12.986 de 2022 requerimento 12.989 de 2022 requerimento 12.999 de 2022 requerimento 13.041 de 2022 requerimento 13.042 de 2022. Requerimento 13.110 de 2022. Requerimento 13.118 de 2022. Como é que faz? Requerimento 13.119 de 2022. Requerimento 13.120 de 2022. Requerimento 13.131 de 2022. Requerimento 13.132 de 2022. Requerimento 13.150 de 2022. Requerimento 13.141 de 2022. Requerimento 13.152 de 2022. Requerimento 13.153 de 2022. Requerimento 13.154 de 2022. Requerimento 13.155 de 2022. requerimento 13.156 de 2022, requerimento 13.157 de 2022, requerimento 13.158 de 2022, requerimento 13.159 de 2022, requerimento 13.177 de 2022, requerimento 13.192 de 2022, Requerimento 13.193-2022 Requerimento 13.251-2022 Requerimento 13.321-2022 Requerimento 13.322-2022 Requerimento 13.304-2022 Requerimento 13.340-2022 Requerimento 13.362-2022 requerimento 13.376, 2022, requerimento 13.481, 2022, requerimento 13.492, 2022, requerimento 13.520 de 2022, requerimento 13.520 de 2022, requerimento 13.521 de 2022, requerimento 526 de 2022, requerimento 13.532 de 2022, requerimento 13.593 de 2022, requerimento 13.594 de 2022 e requerimento 13.595 de 2022. Informa, senhoras e deputados, que os requerimentos serão votados em bloco na próxima reunião e estão disponibilizados para consulta a todas as senhoras e senhores deputados. Obrigada. Vou encerrar. Pode encerrar, não? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos da Comissão de Administração Pública. Saúde e paz para todos, bom descanso e até a próxima semana. Presidente, eu vou aqui do lado, se precisar de decoro. Obrigada. 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 Obrigada.